Ao vivo! Já tá ao vivo. Ok, vamos aguardar aí mais uns instantes. O sol chegar pra começarmos aí o nosso culto. Página 13 aí. Deixa eu cantar um cântico aqui enquanto o pessoal vai chegando, né? Louva a Deus! Louva a Deus! E ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm? Louva a Deus! Louva a Deus! E ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm? Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. O coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Louva a Deus! Louva a Deus! Louva a Deus! Nunca mais serás o mesmo meu irmão Se o coração abrir Águas vivas do interior irão fluir Se o coração abrir Águas vivas do interior irão fluir Se o coração abrir Águas vivas do interior irão fluir E é isso que queremos Louvar a esse Deus que nos tem dado muitas bênçãos E mesmo em meio a essa realidade em que vivemos aqui Cremos que de fato Deus tem sido o nosso refúgio E a sua palavra no Salmo 28 Versículo 6 ao versículo 9 diz assim Bendito seja o Senhor porque me ouviu as vozes súplices O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia Nele fui socorrido Por isso o meu coração exulta E com o meu cântico louvarei O Senhor é a força do seu povo O refúgio salvador do seu ungido Salva o teu povo e abençoa a tua herança Apacenta-o e exalta-o para sempre É esse Deus que queremos bem dizer Esse Deus que tem sido de fato o nosso refúgio O nosso socorro em cada momento Por isso quero orar suplicando para que Esse momento que vamos passar aqui Possa trazer a edificação A certeza de que Deus de fato está a nos amparar E está com o seu coração voltado aqui para nós Senhor eu agradeço imensamente essa oportunidade Que o Senhor nos dá E por meio das redes sociais Chegar ao lar desse que nos ouve E pedimos ao Pai que o teu favor A tua bênção adentre este lar E possa derramar bênçãos e mais bênçãos Trazendo ao nosso coração toda a esperança Toda a realidade de um Deus Que se faz presente em nossa vida Por isso Pai entregamos tudo ao Senhor Tudo chega ao teu trono como aroma suave E assim possamos contemplá-lo na beleza da tua santidade E também Pai fortalecer Sermos fortalecidos em nossa fé Necessitamos do Senhor Carecemos de ouvir E muito mais de cantar E de fato adorá-lo E bendizê-lo e engrandecê-lo Por isso Pai Nesses instantes, nesses momentos que vamos estar aqui Que assim seja Seja bem-vindo Pai Em nosso meio Aonde quer que cada irmão esteja Possa sim o Senhor abençoar A cada um que está nos ouvindo Em Cristo e para a sua glória oramos Amém Amém Com certeza Esse dia Se passou E você que está aí Se você estiver com a sua Bíblia Com o seu inário Nosso inário Traz-nos um hino Muito bonito E esse hino É o 148 Hino esse que fala Que ao longo do dia O Senhor nos perdoa O Senhor está conosco E esse hino é A oração noturna Eu queria cantar aqui Com você E você comigo aí Onde você estiver Estou aqui Estou aqui Na casa de alguns irmãos Estou sozinho Não Tem aqui A Isabela Tem a Regina E estou aqui na casa da Paulinha Usando aqui A sua internet Que nos faz chegar Até vocês aí Mas cada um está Numa distância aqui Bem diferente Se você ouvir algumas vozes No louvor Nos cânticos São elas que estão Cobrindo as minhas falhas Ok? Vamos cantar então E nasce esse dia Que meu Pai me deu Sombras despertinas Cobrem já o céu Ó Jesus bendito Se comigo está Eu não temo a noite Vou dormir em paz Com pecados hoje Eu te entristeci Mas perdão Te peço Por amor de ti Sou pequeno e frágil Livra-me do mal E em ti Eu tenho Proteção final Guarda o marinho Do violento Do violento mar E ao que sofre dores Queiras confortar Ao tentado Estende Estende Uma mão Senhor Manda O triste Aflito O Consolador Pelo amor de Deus Pelo amor divino Graça Graças te darei Ó Jesus Ó Jesus Aceita Minha petição E segura E segura Sem perturbação Amém Amém Essa é a certeza que temos De que Deus de fato Está conosco A nos guardar E essa oração Traz essa confiança Enorme que temos E há um outro hino Que diz Estamos certos Em quem nós temos crido O hino 105 Nos fala dessa certeza De que de fato Aquela Que nós Aquela pessoa Que é Jesus Cristo Que temos crido De fato É aquele que nos sustenta E nos ampara E eu quero Cantar também Com você Nesse instante O hino 105 Não sei porque De Deus o amor A mim se revelou Porque Jesus Meu salvador Na cruz Me resgatou Mas eu sei Em quem tenho crido Estou bem certo Que é poderoso Guardará pois O meu tesouro Até o dia final Não sei o modo Como agiu O Espírito Eternal Que um dia Cristo me atraiu Em convicção Em convicção Mas eu sei Em quem tenho crido Estou bem certo Que é poderoso Guardará pois O meu tesouro Até o dia final Não sei o que Não sei o que O que é destinado É destinado A mim Se maus ou al E os dias Vem Até da vida Ao fim Mas eu sei Mas eu sei Em quem tenho crido Estou bem certo Que é poderoso Que é poderoso Guardará pois O meu tesouro Até o dia final Não sei se ainda Longe está Ou muito perto Vem A hora em que Jesus Vira A glória Que é poderoso Mas eu sei Em quem tenho crido Estou bem certo Que é poderoso Guardará pois O meu tesouro Até o dia final Mas eu sei Em quem tenho crido Estou bem certo Que é poderoso Guardará pois O meu tesouro Até o dia final Essa é a certeza Que temos Sobretudo aquilo Que cantamos Na terceira estrofe Que diz Não sei o que De mal ou bem É destinado a mim É verdade Quem diria Que estivéssemos Vivenciando Essa situação Tão terrível Cheio de cuidados Mas sobretudo Este hino Reflete As muitas situações Onde de fato Se os dias Serão bons Ou áureos Nós temos A certeza De que Deus Vai continuar A nos guardar A obra Que ele começou Na nossa vida Ele vai completar Nada acontece Por acaso Tudo tem Um propósito Por isso Podemos de fato Ter a paz De Deus Podemos sim Vivenciar Essa realidade Onde diz De fato Aquele cântico Esta paz Que eu sinto Em minha alma Com certeza Não é porque Tudo está bem A apreensão Mas a própria palavra De Deus diz Deixo-vos a paz A minha paz Os dou E eu não dou Como o mundo dá E é nesse sentido De fato Que devemos Crer E confiar Confiar Que mesmo Vivenciando Toda essa situação Nosso coração Descansa Em Deus Isso é muito bom Você deve conhecer Esse cântico Antigo Mas com certeza É muito bonito A sua mensagem Para nós Esta paz Que eu sinto Em minha alma Não é porque Tudo me vai bem Esta paz Que eu sinto Em minha alma É porque Eu amo Ao meu Senhor Não olho circunstâncias Olho o seu amor Não me limpo Vistas Alegre estou Não olho circunstâncias Olho o seu amor Não me limpo Por vista Alegre estou Este gozo Que eu sinto Em minha alma Não é porque Tudo me vai bem Este gozo Que eu sinto Em minha alma É porque É porque Eu sigo A quem É fiel Não olho circunstâncias Olho o seu amor Não me limpo Por vista Alegre estou E ainda que a terra não floresça E a vida não deu O seu fruto E ainda que os montes Se lancem ao mar Porque a terra não floresça Ou que a terra trema Ou que a terra trema Ei de confiar Não olho circunstâncias Olho o seu amor Não me limpo Não me limpo Por vistas Alegre estou Não olho circunstâncias Olho o seu amor Não me limpo Por vistas Alegre estou Aleluia Glória Aleluia Aleluia Glória 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 Não olho circunstâncias, olho o seu amor Não me imporvistas, alegre estou Estamos alegres, e essa alegria, de fato, ela vai muito além de todas as circunstâncias E é um cântico que você com certeza conhece A alegria é viver feliz, sem se importar qual a situação E Paulo, quando escreve aos filipenses, ele traz em toda a sua carta essa realidade Ele escreveu da prisão, numa situação muito complicada E ao longo de toda essa carta, muitas expressões de alegria, de regozijo Parece que cada capítulo tem duas, três expressões Onde alguém na prisão expressa dessa maneira Por isso, alegria, de fato, é viver feliz Sem importar qual é essa situação que a gente está vivenciando Isso demonstra fé, segurança nesse Deus Que está sempre conosco, a nos amparar A, de fato, demonstrar o seu cuidado para conosco E eu quero, então, cantar e cante comigo, então Esse cântico A alegria é viver feliz Sem importar qual a situação Se honrado ou se humilhado Em escassez ou fartura de pão A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza Vai suprir nossas necessidades com certeza A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza Sem perder nada do amor de Deus Perdi Cristo o conhecimento nos caminhos seus A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza Essa alegria do Senhor nunca vai acabar A alegria, alegria Ele nos faz tanto querer como realizar A alegria é viver feliz Sem importar qual a situação Se honrado ou se humilhado Em escassez ou fartura de pão A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza Vai suprir nossas necessidades com certeza A alegria é tudo perder Sem perder nada do amor de Deus É de Cristo o conhecimento dos caminhos seus Alegria, alegria, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, ele nos faz tanto querer como realizar, ele nos faz tanto querer como realizar. Amém, que bom que você está aí. Temos aí, eu acho que num total umas 60 pessoas, entre o Face e o Instagram, né? Minha auxiliar aqui está me informando. É muito bom saber que você está aqui conosco e a nossa intenção é abençoar o nosso povo da Igreja Central, já que não podemos estar presencialmente, mas em alguns momentos, ao longo da semana, a gente quer, ou gravando, ou tendo essa oportunidade de estar ao vivo aqui, estar com você. Que bom que você está conosco. Nesse canto, cantamos, diz algumas preciosas verdades. Alegria é poder pedir pelo meu irmão. E, com certeza, eu queria que orássemos agora, pedindo pelos missionários. São nossos irmãos que, além de estar vivenciando, talvez, essas incertezas em relação ao mundo da pandemia, né? Eles também estão passando algumas dificuldades financeiras, né? Alguns nós mandamos em real, eles convertem em dólar e nós sabemos que o dólar subiu. E muitos deles, então, têm passado a nossa junta de missões e não só, mas tantos outros missionários. Eu queria que orássemos, pedindo que Deus possa ser gracioso com eles. E também orar para que Deus haja a favor. Sei que Deus, diante dessa pandemia, um aspecto é confiarmos nele. O outro, de fato, Deus está querendo agir com justiça diante de algumas situações que não entendemos, que vemos como situações onde as pessoas agem com ganância, longe da vontade do querer. Então, Deus parece que dá um basta e diz, chega, parem. E esse é o momento, então, que a gente pode orar e pedir, Senhor, alivia, tem misericórdia. Com certeza, tantos outros passam por isso, porque quando lemos na Bíblia, vemos justamente essa realidade de, até o justo passando um pouco de tribulação e de necessidade. Mas podemos orar e pedir para que Deus mude e externar o nosso desejo e dizer, Senhor, misericórdia. Por isso, convido você a fechar os seus olhos e clamar. Vamos orar silenciosamente e depois eu estarei orando, pedindo pelos missionários e pedindo para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do mundo. Feche os seus olhos e clame a Deus. Feche os seus olhos e clame a Deus. Senhor, reconhecemos a nossa realidade tão pequena, a nossa fragilidade. Reconhecemos que a tua palavra diz que somos pó, ao pó voltaremos. Mas estamos diante do Senhor, que é o soberano da história, aquele que vive e reina para tudo sempre. Pedimos que eu tenha misericórdia. no nosso país, no nosso país do mundo, países que têm vivenciado a realidade da morte, muito mais do que ficar descrevendo para o Senhor toda essa realidade, o Senhor sabe. Pedimos que o Senhor continue a sustentar aqueles que estão em outros países, os missionários, suas famílias, não só os guardandos do perigo dessa pandemia, desse vírus, Mas continue a guardá-los em todos os sentidos, emocionalmente, espiritualmente, preserva-os, ó Pai, debaixo do teu cuidado. E clamamos, ó Pai, tem misericórdia em nós e sabemos que o Senhor pode dar um basta nisso tudo. Por isso, Senhor, estamos aqui orando. Muitos de nós, de fato, clamamos e com coração, ó Pai, verdadeiros, pedimos, mude, ó Pai, termine isso. E que, de fato, ó Pai, o tempo que for que tivemos que vivenciar, não nos deixe esmorecer em nossa fé, não nos deixe, ó Pai, vacilar, mas dá-nos, ó Pai, compreensão de que tudo está nas tuas mãos. Nós não entendemos, nós queremos que isso acabe, mas externamos e demonstramos a nossa confiança no Senhor. Por isso, assim, ó Pai, oramos naquele que é o Senhor dos senhores, naquele que vive e reina para tudo sempre, naquele que tem tudo em suas mãos, que é o teu Filho Jesus Cristo, é no nome dele, ó Pai, não no nosso nome. O Senhor diz que se orássemos no nome dele, o Senhor nos ouviria. Estamos orando e pedindo não no nosso nome, ó Pai. Haja com graça, com misericórdia, dê um fim, ó Pai, o quanto antes da oração que fazemos em Cristo Jesus e para a sua glória. Amém, amém, amém. Temos a certeza que não devemos ter nada sobre nós, como é bom poder depositar aos pés da cruz o nosso fardo. E esse é um cântico que nos fala dessa preciosa verdade, como é bom poder. Essa é a certeza que temos, descansar aos pés da cruz. Cante comigo. Ah, como é bom poder aos pés da cruz repositar. Este meu fardo, pesado e árduo, me carrega. E não ter que andar ansioso de nada, se não... A Deus tudo levar em grata e suplice oração. E a paz de Deus, então, bem de coração, guardará em Cristo Jesus. Jesus, como é bom poder aos pés da cruz. Amém, amém, amém. E não ter que andar ansioso de nada, se não... Se não, sobre Ele lançar cada problema, cada aflição e a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber, como é bom. E esse tempo que passamos aqui é para justamente fazer com que a nossa mente, aquilo que é a recomendação de Paulo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma virtude, de fato entender que Deus assim nos convida para que a nossa mente e o nosso coração estejam repletos de coisas boas. Há tantas notícias aí e com certeza algumas delas são de fato verdades, mas devemos olhar, erguer os nossos olhos, diz o salmista, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Entendo, o nosso socorro vem do Senhor. E é nesse sentido que agora faz, se necessário, faz, se necessário, encher o nosso coração e a nossa mente de cânticos da Palavra de Deus, que vai nos trazer a segurança, irmãos, diante de tantas incertezas, onde a cada dia se mostra como um episódio novo. Por isso que Jesus disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou e eu não vou dar como o mundo dá. O mundo dá paz como? Dá paz quando temos uma conta bancária boa, saúde bem, mas agora que está tudo uma grande interrogação, o Senhor diz, é essa paz que vocês vão vivenciar, é essa paz. E é um cântico antigo que você conhece, minha paz vos dou. Minha paz vos dou, minha paz vos dou. Tão como o mundo eu vou dar, minha paz vos dou, minha paz vos dou. A fé vos dou, minha paz vos dou. Esperança vos dou. Esperança vos dou. Não como o mundo eu vou dar, minha paz, esperança vos dou. Não como o mundo eu vou dar, minha paz, esperança vos dou. Não como eu vou lutar O amor vos dou Abra sua Bíblia No Evangelho de Marcos No Evangelho de Marcos No capítulo 4 Eu quero ler um momento aqui na vida de Jesus Evangelho de Marcos Foi o primeiro Evangelho escrito Logo depois foi escrito o Evangelho de Mateus e Lucas E um pouco mais pra frente o Evangelho de João E Marcos no capítulo 4 Versículos finais 35 a 41 Nos diz um momento de Jesus com os seus discípulos E diz assim Naquele dia A encher-se de água E Jesus estava na polpa dormindo Sobre o travesseiro Eles o despertaram e lhe disseram Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te E mudesse O vento se aquietou E fez-se grande bonança Então lhes disse Por que sois assim tímidos? Como é que não entendes fé? E eles, possuídos de grande temor Diziam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar Pai, obrigado Pela liberdade que temos de ler a tua palavra E cremos que ela agora Nos falará Não somente a leitura que já trouxe paz e conforto ao nosso coração Mas diante daquilo que o Senhor quer nos falar Que o nosso coração seja com uma boa terra Abençoe, ó Pai, a cada um Que agora me ouve Os irmãos aqui, nessa casa Que de fato, aonde essa palavra chegar Traga o conforto e a paz A cada coração É a oração que eu faço na mediação E para a glória do Senhor Jesus Amém Com certeza os discípulos aqui foram surpreendidos Por essa tempestade O Senhor Jesus Você vê os versículos anteriores Conta todo o capítulo 4 Grande parte dele As parábolas E Ele despediu Aqueles discípulos E Vivenciaram esse momento Terrível Sabemos com certeza que Deus É bom Até aquele chavão Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom E nesse momento Que a gente vivencia Que agora devemos de fato Expressar nossa fé Deus tem sido bom? Sim Tem sido bom na nossa vida Hoje mesmo já demonstrou E cumpriu a sua promessa Para conosco Conforme Lamentações 3 22 Que diz As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Renovam-se Renovam-se a cada manhã Que Deus Que Deus era bom Todo momento Aquele súdito dizia Deus é bom Em qualquer situação Um dia Um dia Esse rei e seus súditos Saíram para caçar E Conta-nos essa Ilustração Que um animal feroz Veio E O rei Perdeu o dedinho E aí Aquele súdito disse Deus é bom Mas aquele rei Ficou furioso E mandou Prender Aquele súdito Aquele rei Volta A uma nova investida De caçada Porém Encontra-se com Alguns Índios Que gostavam de comer gente Canibais E Captura aquele rei E na hora de Sacrificar O chefe Observa que Aquele homem Não estava perfeito Para ser comido Porque faltava Um dedinho E O livrou E o soltou Imediatamente Da Prisão Aquele rei Então reconhece E diz Verdadeiramente Deus É bom E ele voltou Ao seu súdito Que estava na prisão E respondeu Deus foi bom Para comigo Verdade Mas como é que Deus sendo bom Deixou com que eu O levasse Para a prisão O deixasse preso E aquele servo Aquele súdito Disse De fato Deus foi bom Também Para comigo Porque se eu estivesse Com o senhor Com o rei Seria eu Que seria comido Por isso Deus em todos Os seus propósitos Sabe Entende Entende Cada situação Da nossa vida O problema É quando estamos Vivenciando Essa realidade Como conseguir Contemplar Esse amor De Deus Na nossa vida Como administrar A realidade Da bondade De Deus Com toda Essa situação Quando olhamos Aqui para Esse texto Nós vemos Algumas coisas Sobre Essa tempestade Essa tempestade Foi de fato Inesperada Aquele Mar Que é Um grande Lago Aqueles homens Eram pescadores Mas de repente Inesperadamente Surgiu aquela tempestade E era muito Perigosa Não era Não era Brinquedo Aquele momento Que eles estavam Vivenciando Não dava nem Para administrar No sentido De remar De chegar A beira mar A situação Foi muito Complicada E todos Ficaram de fato Boquiabertos Sem saber O que fazer Com certeza Mais ou menos Esse sentimento Que estamos Vivenciando Nesses dias De repente Começamos a ouvir Lá distante E achamos O mar Não permitirá Que esse vírus Venha Nadando Mas Dentro Da economia De Deus Dos propósitos De Deus Chegou Chegou A nossa cidade Chegou O nosso país E aí Estamos Vivenciando Agora Essa quarentena Onde devemos Ter a cautela E aí São situações Que acontecem Conosco Esse momento Está atingindo De uma maneira Geral A todos Afetará A muitos A economia Os relacionamentos Né E como Gerenciar isso Como nutrir Acontece isso Na vida De todos E pelo fato De servirmos A Deus Não quer dizer Que estamos Isentos disso Tanto aqui Como nos salmos Em tantas Outras passagens Vemos que Os filhos E filhas De Deus Passaram Por realidades Duras Na vida Por isso Creia Deus está No controle E esses São momentos Que estamos Vivenciando Como essa tempestade Relação Perigosa Mesmo Devemos ter Toda cautela E cuidado Seguir a recomendação Do sábio Que há tempo Para tudo Agora é tempo De ficarmos Quietos De nos silenciarmos De buscar a Deus Diante Dessas tempestades Da vida Que se nos Acomete Como lidar Com essa situação Talvez É a pergunta É a pergunta Que fazemos Agora Esse momento Chegou Mas como conciliar A realidade De Deus Está conosco Porque quando Olhamos para Esse texto Você percebe Que Versículo 35 Deus Deus Disse Disse Passemos Aconteceram Mas a tempestade Veio Não somente Isso A tempestade Aconteceu Quando Jesus Estava com eles Porque Jesus Estava com eles No barco Como é que pode? E aí lógico Ensinamos para Nossa criança Aquele cântico Com Cristo No barco Tudo vai muito bem É verdade Com Cristo No barco Vai muito bem Mas o temporal Está ali Mas no tempo Dele A gente não sabe Quanto tempo Tempestade Com a presença De Deus Como conciliar Isso? A nossa mente Tão finita E limitada Não consegue entender Associar Mais ainda O Senhor Estava Repousando Num sono Onde Os discípulos Estavam tão Preocupados Com aquela Situação Tentando Achar alguma Coisa Para Acalmar E aí Apelam para Jesus Porque Jesus Estava Num sono Versículo 38 Diz isso Jesus estava Na polpa Dormindo Sobre O travesseiro Estava Tranquilo Estava sem Se Preocupar Se assim Podemos dizer Com toda aquela Situação Como Conciliar Isso E parece Que nas Nossas Orações Que temos Orado Clamamos Hoje O dia Inteiro Jejuamos Por que Deus Não nos Ouve? Se temos Andado Corretamente Parece Que Deus Está Dormindo Mas diz o Salmista No Salmo 21 É certo Que não Dormita Nem dorme O guarda De Israel O problema É que O nosso Tempo O nosso Cronos Não é O tempo De Deus O cairós De Deus Tudo acontece No cairós No tempo Dele Não na nossa No nosso Tempo Cronometrado Agora é Oito e alguma Coisa Da noite Do dia 22 Cada um Na sua casa Você Me ouvindo Aqui Ouvindo a Palavra De Deus Como isso Acontece Diante disso Talvez A nossa Pergunta Seja Como A dos discípulos Os discípulos Fizeram Duas Perguntas E Jesus Também A primeira Pergunta Dos discípulos Foi Mestre O senhor Não se Importa Que a gente Morra Muitas Das nossas Orações Têm sido Assim Senhor Eu sou Teu Servo Eu sou Pastor Eu sou Presbítero Eu sou Missionário Eu tenho Uma obra A fazer O senhor Não vai Se importar Com isso É isso Que Os discípulos Dizem No versículo 38 Despertado Os discípulos Perguntaram Mestre Não te importas Senhor Se importa Sim Mas o seu Se importar Não é Propriamente Talvez você Faça um esforço Para me entender O que eu quero dizer E vou falar Bem devagar Deus Não está Interessado Em preservar A minha vida Deus está Interessado Em fazer Com que A história Da redenção Se cumpra Ao longo Da história Essa história Da redenção É A realidade Do seu nome Ser conhecido Do seu reino Ser proclamado E ao ser proclamado Seus súditos Se rendam a ele Por isso Ele é o senhor Do mundo E ele está Ele está querendo Ensinar algo Para o seu súdito Aqueles que são Obedientes Somos nós E aqueles que Têm sido desobedientes Que são aqueles Que estão contra O senhor Ele quer ensinar algo Por isso Talvez Perguntamos Nós vamos morrer O corona está aí Esse vírus cruel Está mostrando Para nós Uma realidade Como é que vai ser? Irmãos Há tantos cânticos Sobretudo um hino Que cantamos A tuas mãos Dirigem o meu destino Acaso Para mim Não haverá E não há caso Irmãos E é nesse sentido Que agora A nossa fé A nossa mente Tem que buscar Passar Não somente Pela mente Mas pelo nosso coração E fazer com que O nosso pensar Agir Todo o nosso ser Confie nessas promessas E talvez A gente diga O senhor não vai se importar Interessante Que aqui Aqueles discípulos Estavam mostrando Que estavam com medo Estavam mostrando Que tinham alguma fé Porque o próprio Jesus Depois Indaga a eles Dizendo Por que vocês são Pessoas de pequena fé? Então eles tinham Uma fé Muito pequena Poderíamos dizer Uma fé Deficiente Talvez nesse momento Olhar e avaliar A nossa fé Ela tem nos levado A desespero É um sentimento humano Mas como Filhos de Deus Devemos dizer Aqueta minha alma Sossega É aquilo que o salmista Diz Aqui é taivos Percebam Deus Agindo ao longo Dessa história O salmo 46 Versículo 10 Aqui é taivos Sabei que eu Sou Deus E Deus Tem toda a soberania Toda a realidade Para fazer O que quer Jesus então Diante dessa pergunta Responde No versículo 40 Ele diz Por que sois tímidos? Como é que vocês Não Têm fé? Que fé é esta Que leva vocês Adiante sim De um perigo real Não era qualquer perigo Não era qualquer Realidade Era um perigo Verdadeiro Que nessa passagem Aqui demonstra Para nós E quando ele diz Por que que vocês São tímidos Medrosos? Expressem isso E digam O Senhor é comigo Que mal Pode acontecer comigo Isso não quer dizer Que a gente vai ser Não vai agir Com todo o cuidado Lavar as mãos E ter todas as precauções Necessárias Não irmãos Mas diante das notícias Afirmar sim Essas notícias existem E essas coisas Estão acontecendo Com propósito A enfermidade Esses vezes Pode nos alcançar E se nos alcançar Devemos Crer que o nosso Redentor vive E a obra Que ele está fazendo E nós vai completar Lembram de Jó? O que que Jó fez? Absolutamente nada E vivenciou Aquela realidade Terrível Mas Deus queria Fazer com que Jó O conhecesse Mais intimamente Esse é o momento De nos conhecermos Sobretudo De conhecer a Deus De uma maneira Diferente O que o Senhor Quer revelar Em meio a toda Essa realidade Tão difícil Que estamos vivenciando De incerteza De más notícias Por isso Jesus diz Para mim E para você Cadê a fé De vocês? Diante daquilo Que vocês já conhecem Da palavra Paulo diz Nós devemos andar De acordo Com o que já conhecemos O quanto você conhece Da palavra Agora é o momento De você Vivenciar De você Professar a sua fé Não somente Quando está na bonança E dizer Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus continua sendo bom O tempo todo Tem sido gracioso Na nossa vida E se algo acontecer A gente poder dizer Senhor O que o Senhor Quer nos ensinar? E mesmo Se acontecer nada Dizer O que o Senhor Quer falar comigo? O que eu preciso Aprender diante De toda essa Situação? Por isso O Senhor Traz Diante Dessa pergunta Se eles Não têm fé É justamente Porque ele já tinha falado Olha Se eu disse No versículo 35 Passemos para outra margem Ele diz Nós vamos chegar Na outra margem A realidade Que a gente Será que vai chegar? Deus foi pego E a gente não vai chegar Não Se Deus falou Vamos chegar Vamos chegar Quais são as promessas Que temos que De fato confiar E eles não estavam tendo Fé necessária Para confiar Nessa promessa De Jesus E sobretudo Na presença De Jesus Com eles O Salmo 23 Versículo 4 Diz Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Vale E Traz-nos a paz O Senhor Então Que tem Todo esse poder Repreende Conforme lemos Repreende No versículo 39 Ele diz Fique quieto Eu fico imaginando Aqui Que o Senhor Falou uma palavra Branda E apenas Como a gente faz Às vezes com a criança Põe o dedo E dizem Aquieta E o mar Se aquietou A minha Compreensão Quando eu leio Esse texto É de Jesus Sem gritar Sem esbravejar Mas na sua paz Na sua autoridade Falando Quieto Sossegue Mar Na sua fúria Na sua realidade Essa Essa É a pergunta Que Jesus faz Para os discípulos E faz para nós Como está A nossa fé Diante desse momento Agora Fiar Em Deus A passagem Termina com os discípulos Fazendo uma outra Pergunta Mas agora Não para Jesus Mas entre si Versículo 42 Diz 41 Perdão Diz que eles Possuído de grande temor Porque O Senhor Demonstrou Essa autoridade E aí Disse Eles perguntaram Entre si Quem é esse Que até o vento E o mar Lhe obedecem Quem é esse Esse Conforme o versículo 38 É Jesus Que é homem Conforme Vemos Nos No capítulo 4 Onde ele conta As parábolas Ele é o mestre Conforme Vemos aqui No versículo 39 Ele é Deus Ele é Deus Porque ele tem A realidade De Fazer com que o mar Se aquiete Esse Deus Então Ele tem Toda autoridade Autoridade Sobre A natureza Autoridade Sobre O mundo espiritual Autoridade Sobre a Enfermidade Como vemos Aqui Mais para frente No capítulo 5 Versículo 21 A 34 E até Sobre a morte Quando lemos A ressurreição Da filha De Jairo Esse Jesus Tem autoridade Sobre Sobre essas Sobre essas Coisas Por isso A nossa fé Deve estar Baseado Nesse Deus E diante Dos momentos E dos dias Que não sabemos O que Se nos acontecerá Que você tenha Fé E conheça Esse Jesus Quem é esse? Quero dizer Esse é aquele Que morreu por mim Na cruz Que me concedeu Perdão E pode conceder A você Talvez você ainda Não tenha Um relacionamento Com Jesus E essa é uma Oportunidade De hoje Você começar Mas não porque O vírus está aí A entrega Para Jesus É porque É uma vida Plena e abundante Ele disse Eu vim para que vocês Tenham vida plena E vida abundante Por isso Talvez alguém Aqui que me ouça Não tem Ou talvez Tenha um relacionamento Apenas com Esse Deus No qual Eu faço alguma coisa Para receber algo Em troca Não Não deve ser assim Ele diz Que devemos Temer a Deus Como já cantamos Aqui Eu quero concluir A minha fala Para que você tenha Paz no coração Evangelho de João Capítulo 14 Versículo 27 Diz Deixo-vos A minha paz A minha paz Vos dou Não volador Como o mundo A dar Não se turbe O vosso coração Nem se atemorize Essa é a realidade Que temos Deus possa abençoar O seu coração Trazer paz E graça A sua vida Vamos orar Senhor Senhor eu clamo E peço Para que O Senhor De fato Derrame Da sua graça Sobre Cada um Que nos ouve Nesse instante Diante daquele momento Tão tempestuoso Que trouxe Pânico Aqueles discípulos Com certeza Estamos vivenciando Uma situação Assim também Mas nos apegamos A tua palavra E sabemos Que o Senhor É o Senhor Dos senhores É o Deus O Todo Poderoso E soberano Que rege tudo Conforme o seu querer E se tudo isso Está acontecendo No mundo Com certeza Há um propósito De ensinar Os seus filhos Também de repreender E trazer de volta A humanidade A realidade Que existe um Deus Que controla tudo Ó Senhor Mas que sejamos Dóceis e submissos Que a tua palavra Alcance A cada coração Que me ouve aqui Abençoa o Pai A cada um Com paz Com graça Com misericórdia Senhor Dá-nos viver dias Onde possamos Externar a nossa Confiança no Senhor Ó Pai E mesmo diante De más notícias Possamos confiar O salmista Vivenciou isso Onde ele declarou Que mil Poderiam cair De um lado Seu E dez mil Do outro Mas ele não Seria atingido Pai Cremos que isso Pode acontecer Conosco Mas se acontecer Desse vírus Essa enfermidade Nos acometer Declaramos Que a nossa fé Não mudará Como foi Com os amigos De Daniel Que foram Para a fornalha E disse Deus continua Sendo Deus Se formos Para a fornalha Ou não E declaramos Também Ó Pai Deus continua Sendo o nosso Deus Vivenciando Na nossa vida Essa enfermidade Ou não O Senhor Continuará Sempre a ser O nosso Deus Todo soberano Por isso Traz paz E graça A nossa vida É oração Que eu faço Na mediação E para a glória Do Senhor Jesus Amém Eu quero cantar Cantar Cântico Ou hino Que demonstrem A realidade Da nossa fé Que devemos ter No Senhor Deixa eu ver aqui Qual que eu quero Eu separei alguns Para cantar Eu quero cantar Aquele cântico Quem nos separará Do amor de Cristo Será o que? Alguma coisa Pode nos separar Nada Vamos cantar Comigo então Quem nos separará Do amor de Cristo Será a articulação Angústia Ou perseguição Fome Ou nudez Perigo ou espada Quem nos separará Do amor de Cristo Porque eu estou Do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Que está em Jesus Cristo Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Esse é um cântico Pastor Como é que é o nome Do pastor Juliano Sócio Sócio Pastor lá Da igreja presbiteriana Ah meu Deus Em São Paulo Ali na Como é que eu pude esquecer La Penha Agora lembrei Aquele abraço Meu irmão Ele é uma pessoa Ungida de Deus E fez essa canção Eu digo que algumas canções Que eu gosto muito Eu digo Essa canção é minha E eu sei que foi ele que fez E eu queria Cantar essa verdade Com você aqui Tá bom? É a graça de Jesus Que me faz caminhar É o amor do Pai Que me faz me ver O poder do Espírito Está sobre mim E me faz vencer E me faz vencer É a graça de Jesus Que me faz caminhar É o amor do Pai Que me faz vencer O poder do Espírito Que está sobre mim E me faz vencer E me faz vencer Não há nada no mundo maior que meu Deus Todo universo está em suas mãos Ele é o alfa E o ômega Os seus olhos de graça Estão sobre mim Ele se importa E me conhece bem Ele é o Deus Da minha vida Da minha vida É a graça Irmãos É a graça Um favor que não merecemos E que vai nos fazer Passar por isso O seu amor A sua graça Sobre a nossa vida Há um hino Deixa eu ver aqui Qual que é o número O hino 368 Deus os guarde Deus os guarde Pelo seu poder E no seu amor Que Deus assim possa nos guardar A cada momento Vamos lá Deus os guarde Pelo seu poder Permaneça ao vosso lado Nos dispense o seu cuidado Deus os guarde Pelo seu poder E no seu poder E no seu amor Estaremos todos com Jesus E no seu poder E no seu amor Oh, que Deus nos guarde Oh, que Deus nos guarde Em sua luz Deus nos guarde Pelo seu amor Consolados Consolados e contentes Consolados e contentes Há chegado sempre aos crentes Pelo seu poder E no seu amor E no seu amor Estaremos todos com Jesus Pelo seu poder E no seu amor Oh, que Deus nos guarde Oh, que Deus nos guarde Em sua luz Deus nos guarde Pelo seu amor Do trabalho Do trabalho glorioso Para o dia E no seu amor Deus nos guarde Deus nos guarde Pelo seu amor Pelo seu poder E no seu amor Estaremos todos com Jesus Estaremos todos com Jesus Pelo seu poder E no seu amor E no seu amor Oh, que Deus nos guarde Em sua luz Antes de cantar o último cântico Ao Deus Ao Deus Que nos guarda De tropeçar Eu quero Agradecer os irmãos aqui O Alfran A Dorian Por ceder a sua casa aqui A internet aqui é boa Né? Não teve problema não A gente estava muito preocupado Como é que ia fazer Para Para A vozinha também Está aqui Verdade Todo mundo distante aqui, né? Dona Indalete, né? O Alfran está escondidinho Está lá e tudo mais Cada um aqui na Na distância certa, né? Aqui só olhando Só Aquele Beijo virtual Abraço virtual Nós queremos agradecer imensamente A esses irmãos Que disponibilizaram aqui A internet aqui Para Estar aqui junto conosco A Paula também, né? Gente abençoada e benção, né? E agradecer a você que esteve aqui A nossa intenção De fato Como pastor da igreja É ter esse momento A abençoar as minhas ovelhas Né? E se Tiver outros Que são de outros rebanhos Muito bem-vindo E que Deus possa abençoar você E possa guardá-lo Também, né? E eu quero Cantar Esse cântico Música essa feita pelo Jorge Heder Compositor Querido Faleceu já Mas escreveu muitas canções maravilhosas E esta é uma baseada no livro De Judas Né? Judas é apenas um capítulo No final Essa canção Ele se baseou Nela E eu quero então Cantar aqui com os irmãos Música Ao Deus Que nos guarda de tropeçar Para nos apresentar Para nos apresentar Puros Diante da Sua glória 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 Ó Deus Que nos guarda de tropeçar Que nos guarda de tropeçar Para nos apresentar Puros diante da sua glória. A único Deus, Salvador, por meio de Cristo, Senhor. Majestade e glória, poder e reino, antes e agora, e para todos sempre. Majestade e glória, poder e reino, antes e agora, e para todos sempre. E para todos sempre. E para todos sempre. Lembrei de uma aqui. Falei que era a última, mas não é a última. Eu lembrei isso, né? O Senhor de Amor de Aguarte. Essa é uma canção. Acho que tem aqui, para eu lembrar da letra. O Senhor, essa é uma canção baseada na bênção de Araão ao povo. E no índice aqui, o que você acha? O Senhor te abençoe e te guarde. O meu auxiliar aqui, né? Vê aqui, o Senhor te abençoe e te guarde. Vê o número da página. É porque às vezes eu confundo a letra, né? Mas eu quero cantar, pedindo para que Deus possa te abençoar. Eu quero cantar essa bênção, numa forma de bênção para você, tá bom? O Senhor te abençoe e guarde a tua vida. Esplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida. Esplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida. E te abençoe e guarde a tua vida. Deus te abençoe e guarde a tua vida. Nesses tempos em que estamos vivendo. Encha o seu coração com a palavra, com os louvores. externe o seu amor e guarde a tua vida. Deus te abençoe 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 e guarde a tua vida.